E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Céus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu estou de boa, galera. Hoje eu estou muito de boa. Você está de boa, Eduardo? Eu estou de boa, mas não, mais ou menos. Não estou muito de boa, não. Por quê, Eduardo? Porque você já explicou mais ou menos ali o que você vai fazer para mim. O teste? Eu estou com medo. Hoje a gente vai fazer um teste sideral aqui, um teste que eu nunca vi ninguém fazer no YouTube, que é colocar gasolina de avião em uma mini-moto, tá ligado? Mano, eu já vi alguns vídeos em que as pessoas misturam gasolina de avião com outros combustíveis para que o motor gere uma explosão mais forte. E no vídeo de hoje, eu separei aqui essas duas mini-motos que a gente tem aqui em casa, que é as duas atual que estão funcionando. Minha vermelhinha foi para o palco, então a gente está com essas duas mini-motos aqui, que é a minha mini S1000 ou mini R1, vocês que escolhem um melhor nome para ela, e a mais fraca, que é a do Eduardo, né? Que é a mini... Mini o quê? A sua? Mini 660, mini XT, tá ligado? E a gente comprou um negocinho ali, vamos mostrar para a galera? Um veneninho, galera. Gasolina de avião com nitro. Mike, você está mentindo, não é gasolina de avião com nitro. Galera, dá um bisu nisso daqui. Olha isso daqui, mostra o rótulo. Aero. Aero, mas tá, a galera ainda não vai acreditar, vai achar que é mentira. Ó, Lubrification e Nitrometano. Nitrometano tem nessa gasolina. Essa gasolina aqui, ó, você vê que já tem até aqui um negócio de perigo. Mano, isso aqui é gasolina de avião, galera. Isso mesmo, mano. Vocês podem ver que ela tem até um tom meio azulado, né? Olha lá, dá para ver que ela tem um tom azulado. É bem diferente, tá ligado? É um negócio... Ela é toda pura, tipo, pura mesmo. Então, e o teste de hoje vai ser o seguinte. A gente quer saber se as Minimotos aqui aguentam andar com gasolina de avião legítima e se o desempenho delas vão aumentar com essa gasolina. Segundo o cara que vendeu isso aí para a gente, ele disse que eu não poderia colocar puro 100% no motor, porque a Minimoto, ela é a gasolina. E esse combustível de avião, ele é semelhante ao álcool e a querosene. É um pouco diferente aí da gasolina. Ele falou para a gente dosar, que vai nitrar a Minimoto. Porque, tipo, o que mais dá explosão ali é o nitro, não é nem a gasolina, né? Se você colocar pura isso aqui, vai derreter, tipo, o motor, porque para essa gasolina aqui precisa ser um motor forjado. Forjado, mas essas motos são forjadas, Eduardo, por Deus. Deus forjou essas duas Minimotos para que elas aguente esse rolê e aguente essa gasolina de avião aí purificada pelos céus. Vem lá de cima essa gasolina, galera. Já aguentou tanto essa Minimoto em nossa mão que essa aqui vai faltar também. Mano, ó, liga aí para a galera ver que está tudo normal, tá ligado? Ó, galera, vocês vão ver que está, tipo assim, tudo normal na Minimoto. Ó, tá ligado? Já funcionou, tá ligado? Está zero a Minimoto. E além de gasolina de avião, a gente separou aqui um painel digital que marca por GPS a velocidade. Esse painel aqui, ó, tá ligado? Ó que painel louco, né, mano? Ele marca aqui quilometragem, marca velocidade máxima, marca média de velocidade e a distância percorrida. Eu sugeri aqui para o Eduardo para a gente fazer o teste na Minimoto dele, porque a Minimoto dele, o motor, já anda meio para lá de Bagdá. Da minha vermelhinha, parece que eu vou ter que já comprar outro motor. E dessa daqui, mano, nunca deu problema, sabe? Então o Eduardo falou que eu poderia colocar a gasolina de avião na Minimoto dele desde que se quebrasse, eu dou um motor novo para ele colocar na Minimoto. Eu falei que, mano, tranquilo, tá ligado? Tranquilo, até porque eu vou gravar esse vídeo para o meu canal e eu vou fazer o teste. Então se quebrar, mano, se explodir tudo, eu te dou aí um motor novo. Pode ser? Demorou, pode fazer. Pode ser? Pode ser, porque fazer que a sua azulzinha vai dar dó. Vou fazer o seguinte, vou sair daqui e me posicionar para fazer o teste. Enquanto isso, você já vai deixando o dedão aí no like, senão o seu dedo vai pegar fogo por causa da nitroglicerina que a gente está colocando ali dentro. Então arrebenta o dedo no like e se inscreve aqui no canal também, beleza? Já vamos preparar aqui as brabas. Galera, vai ser muito fácil para medir isso, por quê? O Eduardo fez um vídeo no canal dele medindo a velocidade máxima da Minimoto. E ela atingiu 72 km por hora. Mano, corre, velho. Corre, eu dei o máximo. A 72 km por hora. Se cai, rala até, meu Deus do céu. Não tem instabilidade nenhuma, velho. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer o teste direto com a gasolina de avião. Eu quero ver quantos km por hora vai pegar com gasolina de avião. Mano, será que vai dar certo? Vamos para a rua? Vamos fazer o teste agora? Vou pegar isso aqui, vou levar ali no carro ali para a produção levar junto. O Eduardo já vai vir com a braba. E, mano, eu já vou com ela, já vou andando com ela. Posso acelerar. Vou andando com ela aí para a rua. E vamos colocar essa gasolina de avião nela, mano, para ver se vai andar ou não vai. Será? Eu estou achando que vai voar, não vai nem andar. Rapaziada, estamos no rolê. Minimoto está online. Velocidade marcando. E aí? Vamos ver quantos que vai pegar isso aqui? Quantos km por hora será que vai pegar aqui com... Andar só uma esticadinha aqui, ó. Para não colocar a gasolina de avião, tá ligado? Vamos ver, vamos ver. Mano, ela balançou muito isso aqui no moto do Eduardo, velho. Mano do céu. Caraca. Eu acho que vai dar diferença, hein, mano. Vai dar uma diferença boa, hein, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ó. Nossa. Tá. Beleza, beleza. Agora fazer o seguinte. Encoste aí, encoste aí o carro. O carro vai encostar. E, mano, vamos colocar aqui, ó, a gasolina de avião. Eduardo. É. Pegou uns cinquenta e poucos por hora, mano. Não marcou? Tá. Cinquenta e dois marcou aqui. Cinquenta e dois? Velocidade máxima. O Fortunani. O Fortunani veio participar. Você achou emoção ou não? O que? Eu falei, como se você acelerar ali no quebra-mão. Mano, mas agora que que o bagulho é louco, Fortunani? Isso aqui tem nitro, velho. Ai, ai, ai. Olha lá, galera. Nossa. Nossa, senhor. Acho que deu, né? Deu, tá bom. Caraca, foi um monte. Mano do céu, agora é a hora, Eduardo. Reza, reza. Se der ruim, eu compro outro motor, Eduardo. Mas vamos orando. Você acha que vai dar ruim ou não, Fortunani? Ó, tudo indica que vai dar ruim, né? Porque é ruim aí que o vídeo dá bom. Mano. Dá uma chaconha. Tá. Mas se não aparece que... Oxi, mano. Você é o mini-moto, mano. Não me decepciona. Tá, vamos ver. Tá preocupado, hein? Cortou o capaquinho. Ligou. Ligou. Parece que tá até mais ligeira. Ô, louco. Deu diferença, mano. Caraca. Mano, acelera o bagulho. Tá dando muito. Eita. Mano do céu. Mano do céu. Deu muita diferença, galera. Deu muita diferença, mano. Deu muita diferença no negócio. Será que ela vai estourar, mano? Será que ela vai aguentar? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Aí, ela balança, mano. Você vem de moto, eu derrubo. É meio cabulosa, mas ela vai derrubar. Nossa. Nossa. Mano do céu. Caraca, velho. Mano, aumentou a velocidade aí, mano. Na subida. Detalhe. Aqui é subindo, né, mano? Caraca, mano. Deu diferença, mano. O bagulho é louco mesmo, velho. Gasolina de avião, galera. Vamos dar outra voltinha aqui. Vamos dar outra acelerada para nós ver, tá ligado? Mano, a Minimota tá querendo andar sozinha. Olha aqui a lenta dela, o jeito que tá alta. Olha o jeito que a Minimota tá puxando, velho. Tá puxando sozinha, mano. O pistão dela acho que tá trabalhando, tipo assim, por vida própria, tá ligado? Mano do céu, surreal, velho. Quase que deu ruim aqui, eu fui no carro. Moleque. Olha isso, mano. Olha isso. É a moto mais rápida do mundo. É a Minimota mais rápida desse Londrina. Você tá maluco, o negócio tem gasolina de avião, meus amigos. Tem gasolina de avião. Mantenha o guidão firme porque ela tá chacoando tudo. O carro tá aqui do lado filmando, pode ver, atropelar a qualquer momento. É muita emoção. É muita emoção. Ela não tá aguentando mais, ela tá engasgando. E mano do céu. Eu acho que tá provado, não é possível. Não é possível. Olha a lenta dela, o jeito que tá. Que? É o que? Não. Para. Eu fiquei tonto aqui agora, ela disparou, mano. Ela disparou, Fortuna. Tá bem? Eu tô bem, eu tô zonzo. Mano, eu tô tontinho, velho. Caraca, ô. Você não tem ideia. Você rodou um bocarrinho de dentro do Porsche. Mano do céu, galera. Que loucura, velho. Não é forte, não. Pegou 58. Mano, a primeira pegou 50 por hora, tá ligado? A segunda disparou, mano. Ficou um bagulho tipo assim surreal. Ó, pra você não falar que eu tô mentindo, você volta embora com ela e aí você me fala. Beleza? Enquanto isso, galera, vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam aqui desse vídeo. Tô parecendo aqui um cara da NASA, né, mano? Cheio de câmera pra todo lado. Mano, eu não esperava que ela ia disparar desse jeito, tá ligado? Eu não esperava, mano. O negócio ficou pirado, velho. Você viu, mano? Que loucura, mano. Eu achei que você ia cair, velho. Imagina se ela rola com você em cima. Você fica aí em cima, passa a passar e ela não sai. Nossa, a hora que eu vi, o carro não ia, ele metendo o mar. Mano, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Eu acredito no que eles estão falando porque o Onix é manco, é 1.0, né? Então deve ser verdade mesmo. E bom, rapaziada, vou encerrar esse vídeo por aqui, mas amanhã eu tô de volta. Deixa o likeão, se inscreve aqui no canal pra você não perder os próximos vídeos. E é isso, moleque doido. Muito obrigado você que assistiu aqui até o final. É nóis. Valeu, weéu, weéu, weéu.